Olá, bom dia! Esse é o Fazendo Arte aqui pela TV Claré. Hoje, sexta-feira, estamos ao vivo, contando com a sua participação, com a sua audiência. Eu sou Poliana Ribeiro e estou aqui à frente hoje do programa. Vlada de Santos está de férias depois de um carnaval de muito trabalho de toda a equipe da TV Claré. Vlada vai descansar, então. E eu sigo aqui hoje apresentando para você a técnica desta sexta-feira. E por isso, eu quero receber, então, a nossa convidada, Andy. Vem aqui, Andy. Muito obrigada, viu? Nossa artesã de hoje. Bom dia, tudo bom? Tudo. Como é que foi de carnaval? Ficou rouca, assim como eu? Não, né? Nós trabalhamos bastante. Aí, pessoal, hoje nós fiquei sem voz. Não teve jeito, né? Falamos tanto no carnaval. Foi bem animado, né? Foi bem animado. Bom, nós vamos falar hoje da técnica de Scrap Decor, é isso? Isso. O que você vai ensinar para a gente? Esse cachepô, vou mostrar aqui, então. Vou pôr na mesa, Guilherme. Será que dá para a gente ver? Esse é o cachepô, então, que você vai ensinar para a gente. Isso. Scrap Decor é uma técnica de usar material de scrapbook em madeira, em cartonagem, qualquer peça que dê para colar é Scrap Decor. E essas pecinhas que estão aqui são em madeira? São madeira. Em MDF, né? Isso. E aí a pessoa pode usar a criatividade e usar outras peças, na verdade? Isso. Pode ser caixinhas, pode ser porta lápis, o que for de madeira e dá para encapar. Porta bijuteria, né? Qualquer peça. Bom, você vai falar para a gente, então, um pouquinho dos materiais que a gente precisa usar? Isso. Vamos fazer a nossa listinha. Então, aqui eu peguei um triozinho de cachepô em madeira. Onde a gente encontra isso? Em lojas artesanais? Isso. Lojas especializadas. Já está prontinha, né? Já vem prontinha. Vem assim, só que cruazinha, assim, né? Sem nada. Aí nós vamos precisar das folhas de scrapbook. Essa aqui é a coleção Amor, que é a Toque Cree. Legal que ela é frente e verso, ó. Olha, que legal. Então, na verdade, você compra a coleção. Aqui tem mais uma. Isso. Você pode comprar uma ou duas folhas ou a coleção toda. Eu, como gosto, quero todas. Quem gosta da técnica e quer investir, né? Já aproveita e já compra a coleção toda para fazer várias peças. Dá para fazer bastante coisa, né? Tá. Aí a gente vai usar os furadores para fazer essa florzinha. Uhum. Então, dois furadores. Esses também a gente encontra em lojas artesanais. Em lojas especializadas. Muito bem. Aqui as mini rosas, que já vem assim prontinha, já é autoadesivo. E a gente colocou aqui no meio da florzinha. O material de apoio. O material de apoio. Aqui eu estou usando estilete, a dobradeira e a pinça. Bom, o pessoal que está acostumado a trabalhar com o scrap decor sabe que precisa desses itens. Sabe. Quem não conhece ainda, depois acompanha também o programa. Pode rever o programa no Facebook do programa aqui do Fazendo Arte. Daí para você pegar os detalhes, então, principalmente do material de apoio, né? Isso. E pode ir na minha página também. Passa para a gente o endereço. No Facebook é Angie Cassiele Castagnoli. E telefone é 3023-2221. Muito bem. Se você tiver dúvida, vai lá e pergunta para a Andy no Facebook. Não aprendi isso direito. Como é que faz mesmo? Então, qual que é o primeiro passo? Isso. Então, aqui eu não trouxe a tinta para estar pintando. Como ela vem crua, a gente não tem que pintar. Então, aqui eu pintei de uma cor verdinha, todos por dentro. Eu só não pintei embaixo. Porque ele é meio chanfradinha, então a tinta pode sujar para cá. Entendi. Fica um acabamento legal. Então, olha, como a gente vai colar o material na borda, foi pintado só por dentro. Isso. Dá para ver, Guilherme? Dá para ver, olha. Então, foi pintadinho. Daí, se a pessoa quer azul, rosinha, vermelhinho, né? A cor que combinar. Eu quis pôr um verdinho para dar um destaque. Pintadinho por dentro. Aí, como ela é uma peça chanfradinha, tem essa bordinha aqui, é ruim de encapar. Então, o que a gente faz? A gente mede para cortar a tira do papel certinho. Então, aqui eu tenho cinco centímetros, cortei cinco centímetros. Aqui eu posso tanto medir assim como usar a minha base. Minha base, a cada quadradinha aqui é um centímetro de espaçamento. Então, ó, e cada faixinha branca é cinco centímetros. Coloquei aqui, cortei cinco centímetros. Muito bem. E aí, vamos começar a colar, então. Cola, né? Cola branca. Vou esquecer da minha cola. Aqui eu vou pôr só um pouquinho. Com o auxílio de um pincel. Nossa, muito pouquinho. Capricha na cola. Não precisa caprichar muito, mas também não capricha de menos. Não precisa deixar até um pouquinho. Ela é uma cola legal, essa da Toque Cree, porque ela seca rapidinho. E se você vai usar alguma coisa com foto, ela não tem ácido. Ela é acid-free, então ela não amarela. Ah, você pode colocar foto, então, nessa década? Posso, posso. Se for uma peça maior, eu posso encapar tudo com papel e no centro, assim, da peça, eu posso colocar uma foto. Que você, que você mandou imprimir, né? É, revelar nessa... É, a gente fala revelar, mas é imprimir, né? É. As fotos digitais. Isso. Ó, então passei a cola, vou centralizar aqui. Não me preocupo com os lados, porque o lado eu tiro com o estilete. Com o estilete. Uso a minha dobradeira pra espalhar bem. Se eu quisesse já ter cortado mais ou menos o tamanho pra ficar depois, ó, só mais fácil... Então, esse chanfradinho é meio ruim, porque você tem uma medida, né, maior em cima e menor embaixo. Então, dificulta um pouquinho. O que eu faço? Coloco aqui na base e corto com o estilete, ó. Opa! Ali não precisa. Muito bem. Tá? Então, já sai... Certinho. Bom, mostrando, então, lembrando que o papel é dupla face, né? Ele tem os dois lados. Então, você escolheu o lado da bolinha. Isso. Então, vou colocar dois lados com o lado verde. Aqui, Guilherme, a ilha. E dois lados com o verso do papel. O dos passarinhos. Rosa com os passarinhos. Vou mostrar aqui pra você de casa a outra opção que a Indy fez. Esse lado aqui, olha, com a florzinha rosa, né? E usou, na verdade, usou um lado rosa e o outro lado estampadinho. Pra ficar com bastante detalhe, né? Aí dá pra você incrementar bastante. Se não for essa cola, ele demora mais pra secar. Daí, como você viu agora, o papel dá uma andadinha. Ela, na verdade, ela é melhor assim, porque ela seca rápido e ela é livre de ácido. Então, no scrap, a gente só usa essa cola livre de ácido. Que é o Toque Cri. Num apuro em casa, não tenho essa cola. Eu posso usar cola branca normal. Mas aí já não dá pra usar a foto, tem que usar só o papel. Já não dá pra usar, porque ela não vai durar tanto tempo, ela vai amarelar. Porque as colas comuns têm... Tem ácido. Os dois lados verdes, então, estão prontos. E agora a gente vai colar o outro lado. Se a pessoa quiser, por exemplo, pegar exatamente um pedaço aqui com o desenho, pra ficar totalmente o desenho do lado, aí ela tem que... Vamos fazer isso com esse passarinho aqui, ó. Com o passarinho. Tem que centralizar na hora que ela for cortar, né? Aí você coloca olhando aqui por cima, ó. Aí deixa o passarinho bem centralizado. Isso. Até a cola dele um pouquinho, ela dança um tiquinho. Aí eu posso estar... Segura firme, né? Centralizando melhor, isso. Dobradeira é bom que ela dá uma pressão legal, ó, do que ficar passando o dedo. Aí você fica passando o dedo, né? A gente vai suando, né? Suando, né? Tem a cola na própria mão, acaba sujando o material final, né? Vou de novo cortar. E é essencial, nesse caso, trabalhar com o estilete, pra ter uma finalização bem legal, né? Eu gosto desse aqui, que ele é um cabo emborrachado e não desliza, não tem perigo de deslizar. Uhum. Pra sua mãe. Passarinho. Passarinho, vou mostrar aqui. Passarinho ficou bem centralizado. Enquanto a Andy, então, vai colando o outro lado que falta, nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já. É só um minutinho. Passarinho. Passarinho.